Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time do Campeonato Paulista no Prêmio League Vamos lá começar aqui pelo goleiro O Everton 7.60 e na defesa de Mike 0.30 Luan 4.50 Gil 8.90 E Felipe Jonathan 10.15 E no meio de campo de Rafael Veiga 4.45 João Schmidt 6.35 E Zé Rafael 0.45 E no ataque de Franco Lopes 0.30 Guilherme 15.15 E Enderke 2.90 Enderke foi o capitão da equipe E o técnico Abel Ferreira 4.13 E a parcial foi de 65.18 Essa foi a minha pontuação do meu time do Campeonato Paulista no Prêmio League E aí, quanto você pontuou seu time do Campeonato Paulista no Prêmio League? Dê nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado por assistir o vídeo aqui Obrigado por assistir o canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva o canal Deixa o like E até o próximo vídeo Fui